Fala galera, diretamente aqui da Toca Colossal, aqui o bar Toca Colossal, aqui na Academia do Leão. Primeira vez que eu venho aqui conhecer, pô, show de bola e poder assistir aqui com os torcedores de Vitória. Eu não gosto de assistir em bar não, vocês estão ligados que assistir em bar é uma merda. Tem torcedora sardinha e tudo mais, e vamos para mais um clássico, hoje vai ser apertado, certo? Mas estamos juntos aqui, todo mundo torcendo. Olha o Dennis aqui, já estava gravando os conteúdos aqui. E aí Dennis, Toca Colossal hoje aqui? Hoje é aqui na Toca do Colossal, hoje é dia de vitória, hoje é dia de vencer. Hoje é 2x0 o Leão, para cima deles, gol do nosso Coroa e gol de Zé. Vamos para cima, vai ter pescaria hoje. Com fé em Deus, com fé em Deus. Olha o Marcinho aí, ó. E aí, e hoje? E hoje? Hoje é dia com fé em Deus, então ela vai sair lá com um resultado positivo. A gente merece, né, a gente merece. O Vitória sempre merece vencer o bairro, o bem sempre merece vencer o mal. É ou não é? Toca Colossal aqui conhecendo hoje o show de bola e o espaço. Rapaz, o diferente não é. É o espaço do torcedor rubro-negro. É um lugar de sonho, de todo mundo. Eu queria um lugar desde sempre que tivesse recebido. A gente já tentou fazer uma vez, inclusive, um bar para assistir a galera lá, não rolou. Mas aqui show de bola e o espaço. Não, aqui é diferente do bairro. E siga lá no Instagram, Toca Colossal. Vamos que vamos, hoje é dia. Meu mano, mística da Mistel. Thier da Shopping, Thier da Shopping. Meu pai é Thier, meu pai é Thier. Feliz dia dos pais, meu pai. Feliz dia dos pais, tamo junto. E hoje, hoje? Hoje vai ser um jogo difícil, muito duro, mas estou confiante no 1x0 vitória. Afonso? 1x0 vitória hoje. Eu também estou com vocês. Pode sair, eu não sei qual vai ser. Pode sair, pode sair por isso. Aí, meu parceiro Almi aí, também na toca do Colossal. Tá gostando? Com certeza. Vamos que vamos, o ambiente aqui, só rubro-negro. Diferente quando tinha aquele chassuela limboim. Ali é na barril, né? Sardinha pra caralho. Faz cara feia do outro. E hoje, hoje? Rapaz, eu sou sempre confiante. 2x0 vitória, vai ser jogo duro. Vai ser jogo duro. Pra mim, vai ser apertado. Mas as duas panhadas que a gente vai lá, vai ser certinho. Amém, amém. Vamos que vamos. E o parceiro aí? Confiante aí? Confiante, confiante. 2x0 hoje vitória. Vamos pra cima. Hoje é 3x0. O gol de Osvaldo. Goleada? Hoje é apertado, irmão. Nada já apertado. Mas vamos pra cima. 3x0. O gol de Osvaldo. E vou passar nesse vídeo. Ah, tamo junto. Ainda dando essa moral. Tamo junto. Tava me contando aqui que quando eu era criança não vinha pro estádio e acompanhava pelo esse vídeo. Satisfação. Porra, mano. É esse mesmo. Porra, quando eu era pequeno. Vem da sua, né? Baixo. Mas eu não assistia. Eu não podia vir. Muitas vezes. Aí eu ficava vendo pelos vídeos da arquibancada no canal dele. Pode crer. E hoje a expectativa pra hoje. É complicado com o Jonathan. É isso. É porque a gente viu a escalação agora. Realmente é complicado. Mas tem que acreditar, né? 3x1. 3x1. Vamos que vamos. Dançamos uma apertada no a zero. Mas vamos que vamos. É, rapaziada. As crianças não querem saber de jogo. Querem saber de nada. Querem saber disso aí, ó. Eita. Vou perguntar ali. Vou perguntar o placar. Esse zumbido aqui é da água potável. Mas vou perguntar o placar da rapaziada. Você, como é seu nome? Caíto. Quanto vai ser o placar hoje? Hoje vai ser 3x0 vitória. Acompanha você lá depois nesse vídeo. Estamos juntos. Aí o gol aí, ó. Ô, Tonico. Quanto hoje o gol? Ô, o Bavi. 2x0 pro Vitória. 2x0. Acho que eu te vi uma vez no YouTube. Foi? Me viu no YouTube? Você vai se ver lá também hoje. Hoje não, amanhã. E você? Quanto é que vai ser o placar? 2x0 vitória. 2x0? E você? Ó, pequeno aqui, ó. 2x0. O gol de Alejandro e o camisa 4. Camisa 4. Wagner Leonardo. Valeu aqui. Estamos juntos. É isso aí. Esse é o espaço aqui do torcedor rubro-negro. Estou gostando aqui. Me sentindo em casa aqui como sempre. Mas estamos juntos. Vamos que vamos. Vamos. Vamos entrando em campo aí, viu? Somos todos guerreiros, cantamos o jogo inteiro. oh, 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 oh. Chilii irá, liá, 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 liá. Uou, você vai onde eu vou Bora, bora, bora Diego, Diego, Diego Na moral, o Vitória tomou um gol assim, velho 14 minutos o gol Osvaldo, em vez de dar o combate logo Depois os caras trocou, triangulou ali na frente Da área do Vitória Inacreditável Inacreditável um gol desse aí, velho Gol de Everton Ribeiro Caolho, é pra fuder O cara com o olho torto, velho Faz o jogo, velho Tá o meio campo do Vitória, tá sem Mateuzinho, não tem condições, velho Meio campo do Vitória, tá sem condições, velho A Vitória consegue perder a bola ali na saída de bola, velho Vai embora, vai embora, vai embora Aí, ó, o time não tem velocidade, tá? Isso Muito devagar, velho, muito lento Que porra é essa? Virou, virou a bola Esse juiz não vai dar nada, pá, esqueça Esqueça essa desgraça, não vai dar nada É, rapaz, o clima esquentou ali Acho que o Esteves chegou ali no jogador do Bahia O jogador do Bahia caiu 35 minutos, 36 minutos aqui agora Vai repetir o lance ainda aí Acho que o Esteves deu uma trombada O jogador do Bahia valorizou, né? Acho que não amarelou não Vamos ver o replay ali Foi nada, foi nada, foi nada Fudei, rapaz A vitória chega no último terço ali Esqueça, não tem criatividade muito mais Dois minutos pra acabar Vai em cima Vai difícil Caralho, velho Ele deixou o Neres no chão ali Rapaz, nem nem baba de bairro Os caras vai de vez assim Pra ficar no chão assim Ai, velho Vamos fazer uma errada aqui Não foi Neres não Foi Janderson Ele me botou de titular Janderson de titular no Bahia Intervalo de jogo 1x0 pra Carniço agora Mas a gente tem condição de ir pra cima Vamos pra cima É, rapaziada Intervalo de jogo 1x0 pra Carniço aí Um gol no vacilo ali Os caras Rapaz, os caras vêm tocando passe Desde aqui de Osvaldo Que era pra ter matado lá ali Acho que foi Tassiano Se eu não me engano Começou a jogada ali Tô com o nariz meio tupido Tô meio gripado aí Mas vamos que vamos Segundo tempo Pô, vem Zé Hugo aí Achei errado ele ter entrado com o Janderson Certo? Pra mim, Janderson Não é pra entrar de titular assim no Bavi Mas vamos que vamos E é isso aí A gente Segundo tempo aí Vamos pra cima Com fé em Deus Achar um empate De repente A depender aí do tempo A gente consegue virar Mas vamos que vamos Tamo aqui na toca colossal Aqui, ó Ambiente bacana aí Show de bola Vamos que vamos Segundo tempo rolando aí, família Vamos que vamos Vamos pra cima A pô aqui, ó Vamos, Ju Ih, faltou Faltou, faltou Calma, calma, calma Opa, aí o Vitória Pouco chega Na hora que chega Uma finalização dessa aí A bola que Alguém tomou nas costas ali Pega, pega Não vi quem foi Tomou a bola Na festa Que foi o amor de Deus Vai embora, vai embora Na moral Que jogador Eles burros Burros Ele deu Ele deu amarelo Pra Capini Que juiz desgraçado Que juiz Filho da puta Jogador Aí ele vai Da amarelo Foi pra Capini Eu acho Desgraçado Filho da puta Rapaz Ah, expulsou O Capini Que juiz Filha da puta Vai inacreditável Vai inacreditável Aí vai dizer Que é chororô Que é mimimi Que não sei o que Mas não tem condição É inacreditável O juiz Dispulsar Capini Dessa forma Vai Que pariu Não é possível Que pariu Não é possível Que goleiro Desgraçado 13 minutos Rapaz Não tem um cara Na sobra Dos canteiros Pegou Pegou Boa A bola No meio No meio De campo Podendo atacar Ele recuou Para o goleiro Vai impedindo Vai impedindo Vai impedindo Vai impedindo Vai impedindo Não estava impedindo Ele perdeu o segredo Eu vi Mas eu acho Que estava impedindo E ele não levantou Porque não pegou Mas estava muito À frente Viva Leão Quero tiver campeão Somos todos guerreiros Cantamos os primeiros Vai Viva Cassi Abre a cima Leão Quero tiver campeão Somos todos guerreiros Cantamos os oito inteiro Oh Oh Que vitória Vitória é um ataque Bola levantar Teve uma mão aí não? Acha uma mão aí pra nós Calma, calma Calma Tá aqui porra É que porra É do burro Da desgraça Carlos Eduardo Burro Desgraça O cara livre Passando na esquerda Rapaz Ainda teve o lance Ali de uma possível mão Do jogador do Bahia Que o VAR nem chama Pra olhar Bola batendo a mão Do cara na área O VAR nem chama Pra olhar Vai tomar no cu Esteves consegue me tomar Um drible da vaca Ali Último minuto Esteves consegue me tomar Um drible da vaca Ali O desgraçado É fio amiga Só beberam muito Ficando muito bêbado Muito doido mesmo Pra aguentar Essa desgraça É tomar no cu É isso meus amigos Estranhando aí Na toca colossal Infelizmente Fui pé frio O resultado é diverso E da forma Que foi realmente Um banho de água fria Mas é isso aí Importante a galera Se reuniu aqui Importante não né Eu sei que importante Era ganhar Claro Mas já que não ganhou Pelo menos a galera Se reuniu aqui Um ambiente 100% rubro-negro Eu não gostava De assistir lá no Imbuí E em outros bares Também que eu já assisti Mas é isso aí Deixe seu like Seu comentário Se inscreva no canal Pra gente bater 40 mil inscritos E até segunda-feira Contra o Cruzeiro Tamo junto família Valeu